Olá, eu sou o professor Iqueda e inicio aqui hoje o projeto de leitura de livros. Meu objetivo é ser um divulgador de grandes obras, grandes autores. E inicio esse projeto com a leitura do livro História do Brasil, do Boris Fausto. E se você gostou dessa ideia, curta, comente, compartilhe, ajude no engajamento. Isso é um incentivo muito grande para que eu continue nesse projeto. Continuamos nossa leitura do livro História do Brasil, do grande historiador Boris Fausto. E hoje iremos ler o item 1.1, o gosto pela aventura. O gosto pela aventura. Pela menção de grupos interessados, podemos perceber que os impulsos para a aventura marítima não eram apenas comerciais. Aqui eu, Vitor Iqueda, tenho que chamar atenção para o fato de que Boris Fausto, nesse momento do texto, ele está chamando a atenção para os grupos sociais interessados na expansão comercial e marítima, que ele menciona no texto anterior. Então, se você não sabe quais são esses grupos, sugiro que você ouça o áudio que eu enviei anterior a este. Pela menção dos grupos interessados, podemos perceber que os impulsos para a aventura marítima não eram apenas comerciais. Não é possível tentar entendê-la com os olhos de hoje, e vale a pena, por isso mesmo, pensar um pouco no sentido da palavra aventura. Há cinco séculos, estávamos muito distantes de um mundo inteiramente conhecido, fotografado por satélites, oferecido ao desfrute por pacotes de turismo. Havia continentes mal ou inteiramente desconhecidos, oceanos inteiros ainda não atravessados. As chamadas regiões, em notas, concentravam a imaginação dos povos europeus, que aí vislumbravam, conforme o caso, reinos fantásticos, habitantes monstruosos e até mesmo a sede do paraíso terrestre. Por exemplo, Colombo pensava que, mais para o interior da terra, por ele descoberta, encontraria homens de um só olho e outros com focinho de cachorro. Ele dizia ter visto três sereias pularem para fora do mar, decepcionando-se com seu rosto, e que elas não eram tão belas quanto ele imaginava. Em uma de suas cartas, referia-se a pessoas que, na condição do poente, nasciam com o rabo. Em 1487, quando deixaram Portugal encarregados de descobrir o caminho terrestre para as Índias, Afonso de Paiva e Pero de Covilhã levavam instruções de Dom Pedro II para localizar o reino do Preste João. A lenda do Preste João, descendente dos reis magos e inimigo ferrenho dos muçulmanos, fazia parte do imaginário europeu desde pelo menos meados do século XII. Ela se construiu a partir de um dado real, a existência da Etiópia, no leste da África, onde vivia uma população negra que adotara um ramo do cristianismo. Fim do item 1.1 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 Fim do item 1.1